Está em busca de um servidor para jogar com os amigos? Então venha fazer parte do nosso servidor oficial no canal Iago Games IGP VX Médio. Damos kit iniciante para todos os players novos, além de level 63 automático. Live no nosso servidor todos os domingos recheado de sorteios, além de eventos todos os meses para os players. Seja muito bem-vindo a estar jogando no nosso servidor e desfrute de todo este conforto. Já chame seu amigo, faça sua transferência da sua tribo e venha se divertir no nosso servidor Iago Games IGP VX Médio. Com eventos recheados de surpresa e muitas coisas boas. Espero vocês no nosso servidor Iago Games IG. Será que não vai ficar mais com fome não? O nosso novo Ictinossauro, o nosso novo amiguinho aqui do nosso episódio. Salve, salve galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Iago Games mais uma vez na área. Estamos aí hoje para mais um episódio da nossa série Sobrevivendo a Ira, galera. Já não por aqui, já se inscreve. Sejam muito bem-vindos. Não acompanhou os últimos episódios dessa série épica. Vai estar a playlist aqui em cima para vocês. Galera, está anoitecendo. Estou correndo no drop aqui para ver o que a gente encontra. A gente tem que ser bem rápido por conta disso. Aqui é muito perigoso, galera. Raptor, vem aqui. A gente tem que ser muito rápido aqui, galera. Nossa senhora. Deu muito dilo aqui. Tem muito dilo. Eita nóis. Vai desmaiar. Nossa senhora. Eu estou sem carne aqui, galera. Nossa senhora. Agora me ferramos. Eita nóis. O raptor morreu, galera. Nossa senhora. Vamos sair daqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nem sei mais para onde eu vou. Acho que é para cá. Deixa eu ver. Não, a gente está indo ao contrário. A gente tem que estar indo para o rumo da nossa casa ali. Galera, eu acho que a gente perdeu o raptor, hein? Tenho quase certeza que a gente perdeu o raptor. É, a gente perdeu o nosso raptor, galera. Caraca, mano. Você besta. Vamos dormir aqui rapidinho. Eita nóis. Vamos sair daqui. A gente perdeu a cela do raptor. Qualquer coisa a gente faz outra. Só vamos ser bem ligeiros aqui para voltar. A gente não pode dar bobeira. Estamos a pé. E ainda agora sem montaria, galera. É o episódio da nossa série, galera. Saindo toda a semana para vocês. Geralmente saindo na segunda-feira. Quando não é na... Então, acho que tem um raptor atrás de mim, galera. Quando é na segunda-feira, a gente está aí no meio da semana. E vai ter episódios dessa série épica saindo no canal todos os dias. Galera, já arrebenta o like. Que já ativa aquele sininho. Eu estava, galera. Meu Deus do céu. O raptor aqui. Deixa eu correr. Eu estava, galera, a construir a nossa casa ali. Quando eu vi esse drop. Falei, ah, vou correr lá e pegar, né? Não custa nada. A gente está vindo buscar o drop. Só que custou a vida do nosso raptor, galera. Infelizmente. Já estamos chegando na nossa base. Hoje a gente vai começar a construção aí mesmo da nossa base. Com paredes e tudo. Eu comecei a fazer aqui para a gente concluir a missão, galera. Só que eu tive que parar por causa do drop. Mas vamos estar dormindo aqui para ficar melhor. Domei também, pessoal, em off esse trike aqui. Mas já já eu mostro para vocês. Já comecei a construção aqui da nossa base. Vamos estar dormindo aqui. Não vamos perder tempo. Vamos lá. Ó, acordamos. Ainda está de noite. A gente come aqui um pouquinho. Pega um pouco da água. E volta a dormir novamente. Para ficar. Para a gente acordar já está claro, galera. Vamos lá. Aí. Excelente. Eu posso tirar a tocha. Porque já está de dia. Vamos tomar mais uma água. Eu domei esse trike, pessoal, no off. Como eu falei para vocês. Estava juntando aqui para fazer um pouco. Estava juntando o cutar para fazer a cela dele aqui. Só que a gente perdeu o raptor. Então agora ferrou. Lascou. Mas antes. Eu vou fazer algo aqui muito útil. Que a gente vai precisar. Que vai ser esse arpão aqui, galera. Esse arpão ele é muito bom. A gente desbloqueou ele no último episódio. Então a gente vai usando. E já estamos na era dos metais, galera. Muito bacana. Muito show mesmo. Nessa questão da era dos metais. E olha só. Eu abri o drop. Aquela hora eu consegui quatro umbers. Muito top. Então a nossa missão de hoje aqui. A gente vai continuar. Começar, na verdade. Construir a nossa base. Aqui está uma região muito perigosa, galera. Então eu quero cercar aqui tudo. Não sei se a gente vai terminar tudo nesse episódio. Eu acho e creio eu que não vamos conseguir. Porque é muita coisa que a gente tem que fazer. Mas aos poucos a gente vai fazendo. Eu estava juntando, galera. Para me entender. Falando. A gente vai. E tem muita coisa para estar fazendo hoje. Aqui no nosso... No nossa série. Subimos de level. Já vamos upar o nosso personagem aqui em vida, galera. A gente vai upar em vida. E a gente agora está no level 26. Vamos ver. Ó. A gente já pode fazer um arco. Hum. A gente pode também estar fazendo, galera. A gente não vai ter para as duas um jarro d'água. Para não ficar toda hora com essa questão de sede, galera. O que a gente faz? É um jarro d'água ou um arco e flecha? Eu vou fazer um jarro d'água, galera. Porque o arco e flecha. A gente tem já o nosso arco ascendente. Então aqui eu vou precisar de pasta de cimentação. E cristal. Pasta de cimentação. A gente vai achar lá nos castores. Na ilha dos castores. Lá a gente vai conseguir. Tem um drop ali, galera. A gente já vai em busca dele. Vamos só completar aqui a missão. E já vamos em seguida lá, galera. Eu acho que aqui não vai deixar colocar. Justamente por conta da cama. Eu já vou destruir e construir de novo. Porque aqui ela dá 100% dos materiais. Então é tranquilo. E a forja também, galera. A forja, inclusive... Eu vou ver se eu coloco ela do lado de fora. Acho que seria mais negócio a gente colocar a forja do lado de fora. Eu não sei. Acho que ela vai precisar de piso, galera. Mas se ela for precisar de piso, é se não seja o nosso problema. Ou eu coloco ela aqui dentro. Eu acho que eu vou colocar ela aqui dentro mesmo. Não tem nenhum problema. A gente está fazendo aqui a casinha pitidinha. Por enquanto. Depois a gente vai aumentando com o passar do tempo. Porque agora a gente está ainda começando a evoluir. Então não tem porquê a gente construir algo muito grande mesmo. Vamos colocar ajeitadinha aqui. Opa. Aqui. Vamos ver. Até então o porquê a gente fazer algo aí muito grande. Fechamos aqui. Vamos vir aqui. Vamos jogar esses itens para lá. Que só estavam aqui, né? Galera, eu consegui aí nos drops que eu fui fazendo aqui em off. Algumas armaduras melhores do que essa que a gente está. Eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só transferindo esses itens. Então vou fazer ela aqui, galera. Dois de altura. Nossa casa. É... O que eu acho que vai ficar bem bacana. Já vamos colocar também nossa cama aqui. Bem aqui assim, ó. Show de bola. E a gente coloca a outra aqui, ó. Opa. Coloquei ela errada. Vamos colocar ela aqui. Show de bola, então. Colocamos nossa cama. Aqui, galera. Agora eu vou continuar a construir mais uma para cima. Só que antes a gente perdeu o nosso raptor, né? Então a gente está acendendo veloz no momento para a gente estar correndo lá. Então o que eu vou fazer, galera? Depois que a gente começou a plantar vaga, a gente já tem muito estimulante mesmo. Então isso é muito bom. O que a gente vai fazer? Eu vou correr lá. Ele está lá. Ah, ele vai estar de novo, galera. Lá no... No pântano. Eu não vou correr esse risco não, hein? Acho que todos os próximos aqui agora não estão tão próximos assim. Eu não vou correr esse risco de estar indo lá para a gente perder outro dino. Porque ainda nossos dinos são completamente fracos, né, galera? Não adianta a gente querer ir fazer... Andar com eles. Tentar bater de frente aí com outros predadores. Porque eles ainda são completamente fracos, né? E não vejo a hora também, galera, da gente nessa série domar aí um magentado junto com o peruvente. E poder ter o privilégio, galera, de estar voando. Aquele drop lá, galera, ele é até interessante se a gente conseguir chegar lá, hein? Acho que é até interessante aquele drop lá, hein, galera? É muito interessante, hein? Será que a gente consegue chegar lá? Vamos ver se a gente consegue chegar lá, galera. A gente vai indo de parasauro. Vamos estar riscando, né, indo com o parasauro. Mas vamos ir de qualquer forma. Ele está muito pesado. Tem muita coisa aqui dentro dele também, ó. Muita coisa mesmo. Mas vamos lá mesmo assim. Bom, galera, eu cheguei aqui. Só que, olha só que beleza. Ah, não. Deu para alcançar. Olha, galera, conseguimos para fazer plantio, hein? Bom demais, excelente. Muito bom mesmo. Galera, aproveitando que eu estou aqui, eu vou até... Eu deixei meu parasauro para trás porque ele estava muito lento. Resolvi vir a pé. Aproveitando que eu estou aqui, galera, eu vou até a região da... Aqui atrás da Ilha dos Castores para a gente estar pegando pasta de cimentação nas casinhas. Só que a gente tem que ser ligeiro porque a gente vai pegar... Eles vão vir em cima da gente para matar a gente. E eles dão um dano que, nossa senhora, acaba com a nossa armadura. É bom que a gente consegue pasta de cimentação grátis. Só que é ruim também que eles vão vir aí pistola para cima da gente tentando matar a gente. A gente tem que ficar bastante esperto com isso. Já estamos chegando. É depois do lado dessa montanha aqui que eu já estou atravessando. Eu acho que é mesmo. Deixa eu ver. Não, ela é para cá, olha. Ela é para cá. Estava indo no sentido completamente errado. Chegando lá, então, galera, a gente volta aí. E se eu achar algum dropzinho no meio do caminho, a gente vai pegando. Daqui a pouco, lembrando que a gente está indo para pegar pasta de cimentação, o cimento, na verdade. Para a gente estar fazendo o nosso jarro d'água para parar toda hora de ficar sem água pelo caminho. Inclusive, eu já estou sem. Eita, meu Deus do céu. Agora ferrou tudo. Tem que chegar lá o mais rápido possível, porque a minha água ali já está quase indo para a vala, galera. Já começou. Eu estou com sede. Eu acho que vai dar mancha, viu, galera. Eu acho que eu não vou conseguir, hein. Meu Deus do céu. Eu estou começando a ficar com sede. A estamina baixou agora. Tem que ser muito rápido mesmo. Vou ter que ver se eu pulo dentro d'água, galera. Porque se eu não pular, eu não vou conseguir. Vai, vai, vai. E eu acho que eu vou... Nossa senhora, eu quase morri, galera. Mas pelo menos eu bebi água. A gente quase faleceu aqui. Mas pelo menos a gente bebeu água, né, galera. Bom, galera. A nossa casinha que a gente tinha feito no início... Quem lembra dessa casinha aqui, pessoal? Essa daqui foi a nossa primeira casinha, né? Eita, alguma coisa quebrou aqui, hein. Nossa primeira casinha que a gente fez. Quem lembra, já comenta aí. Hashtag casa de palha, galera. Eu quero ver vocês comentando hashtag casa de palha. Que no próximo vídeo eu vou trazer aqui o pessoal que mandou a hashtag casa de palha, galera. O pessoal aí que assistiu, que acompanha essa série desde o início, galera. Então já vamos aqui. Cuidado com a nossa vida. A nossa vida ali tá regenerando aos poucos. Antes da gente pegar esses cimentos na casinha dos castores. Geralmente tem. Eu espero que tenha. Porque senão vai ser um esforço danado à toa. Né? A gente tem que ficar esperto com o seguinte. Nossa senhora. Essa mega piranha também tira uma vida aqui. Cê tá maluco. Tirou quase toda a minha vida aqui já. Eles vão vir pra cima, galera. Lá tem uma, ó. Que a gente já tinha visto no último episódio. Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. A gente tem que pegar elas e correr pra um lugar alto. Se possível a gente corresse pra uma montanha. Que eles não iam conseguir achar a gente. E a gente dava aquele olê neles. Eita, tem um saco ali, galera. Aí agora ferrou todo o rolê. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui pra eu não olhei nele. A gente também pode usar ele a nosso favor, galera. A gente pode. Mas não é possível. Que bicho chato. E eu vou morrer pra ela. Cês duvidam? Nossa senhora. Deixa eu sair daqui porque tem um sarco. Deixa eu recuperar um pouco minha vida. A casinha tá aqui. A gente tinha que pegar e correr pra cá, ó. Aí era show. O sarco foi pra lá. Beleza. A casinha tá logo. Então, na verdade, tem duas, galera. Eu já vi que tem um castor ali. Mas antes eu precisava achar um ovo, galera. Pra regenerar nossa vida e muito mais rápido. Porque os castor vão vir fluir pistola, galera. E eles são rápidos demais. Esse aqui, galera. Esses tubos. Eu vou jogar eles fora porque... Ou não vou jogar, não. Não vou jogar, não. Porque depois a gente pode tá utilizando. Não, eu vou acabar jogando porque depois a gente faz mais. Porque lá onde que a gente tá, não tem água pra eles. Então, eu vou ficar somente aí mesmo com os lotes pra gente aumentar lá a nossa plantação. Como que eu vou pegar isso sem eles me verem ainda correr? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu faço algumas flechas. Cair de cima da rocha. A gente fica matando eles. A gente escolhe uma pedra... Eita, tem um raptor. Tem um raptor. Corre, 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 corre. Já molhou todo o rolê, galera. Tem um raptor ali. Vamos pegar aqui um pouquinho de silox pra fazer... Essa seta de pedra. Vamos fazer 10. Eu vou jogar aqui no nosso arco ascendente. Dá 163 de dano. Vamos ver o que a gente precisa mais pra fazer. Eita, meu Deus. Mas que bicho chato. A gente precisa mais de silox, galera. Deixe-te que eu vou acabar morrendo. Sem pegar as coisas ali, galera. Porque tá difícil demais. Toda hora alguma coisa tá atacando. Nossa vida já não tá muito boa. Ó, mais 16, galera. E dá pra achar um rumo de parasauro aqui. Pra gente comer ele. Pra recuperar a vida mais rápido. Será que a gente acha um aqui desse parasauro? Porque senão vai dar muito ruim, galera. Eita, meu Deus do céu. O raptor tá lá em volta. Olha só que praga. Deixa eu ver. Aqui ele não consegue vir, pessoal. Eu tinha que dar um jeito de atrair ele e tirar ele de lá. Ver se eu conseguia matá-lo. Só que essas pedras que estão aqui, ó... Não tem como subir nelas. Como que a gente vai fazer, hein? Vamos pensar aqui num jeito, hein, galera. Tem um compção aqui? Tem. Eita, errou. Errou! O raptor continua lá, galera. Minha nossa senhora. E a gente sabe que o raptor nessa série aqui tá sendo o nosso inimigo. E a gente veio até aqui e não vai ser à toa, hein? Essa pedra aqui, ela é muito boa, hein? Será que a gente consegue subir nela? Opa! Aí sim, hein? Só espero que ele não consiga. Vamos lá? Errei. Meu Deus do céu. Sou muito ruim. Meu Deus do céu. Ó, ele já nos viu. Olha, ele é um só. A gente matou, hein? Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá, pega o que tiver dentro da casinha, vem pra cima dessa pedra e fica... Atirando nos castores. A gente vai ser bem ligeiro, hein? Pronto. 3, 2, 1 e... Bem ligeiro, bem ligeiro, bem ligeiro. Foi. Agora corre lá pra cima da pedra que eles vão vir com tudo, galera. A gente pegou ali silux. Silux não, né? Pedra silux. Pegou... Eita, meu Deus. Sobe. Sobe, Berg. Pelo amor de Deus. Aí. Cadê eles? Olha lá, galera. Um já tá ali, ó. E eu espero que só tenha ele. Eu acho que ele vai ficar em volta ali só, hein? Será que a gente consegue pegar o roto e dar o olê nele e correr? Tem um lá na frente, ó. Vamos ver se a gente mata ele. Eles são bem fortes esses castores. Cadê ele? Aqui. Muito quieta, galera. E eu também sou ruim de mira que eu... Nossa senhora. Ó, vamos lá. A gente vai conseguir matar ele, hein? Mais um ele morre. Aí, ele indo embora e não voltando, já tá excelente. Ele já tá quase morrendo. Então, beleza. Tem mais um ali. Só que eu tô pesado, galera. Olha só o que a gente pegou. A gente pegou silux. Isso aqui eu posso jogar fora. E pegou pasta de cimentação. Qualquer coisa a gente se ver se vai ficar pesado. A gente pega aqui e joga um pouco fora. A gente tem que ser bem ligeiro. Eita, ele tá voltando, hein? Ele tá voltando. Meu Deus do céu. Conseguimos matá-lo. Então, beleza. Vamos aproveitar e pegar o seu loot. Ele dá pele, que é pesado demais. Vamos jogar fora. E... Cadê a outra? A outra tá aqui. Ou essa aqui foi... Não, essa aqui foi a primeira. Essa aqui, ó. A gente vai fazer essa aqui. E corre. Mesmo esquema. A gente pegou corre lá pra cima da pedra. E vamos esperar aí pra ver se mais algum vai pra cima da gente aí. Querendo caçar trita. Qualquer coisa a gente já dorme em cima dessa pedra também. Porque já tá anoitecendo. A gente usa ela aí pra passar a noite antes de voltar lá pra nossa base. Ó, já tá vindo um aqui, ó. Eita, só que eu fiquei sem flecha, galera. Agora que eu tô vendo. Deixa eu ver se dá pra colocar uma cama em cima da pedra. Não dá. E ferrou, né? Vamos ver aqui se eu... Ixi, agora ferrou porque são dois, galera. E... Forte pra caramba. Vamos tentar dar o alê neles aqui, galera. Bom, galera. Consegui ali despistar dos... Dos castores. Vamos aqui, então. Já tomar aquela aguinha. Comer. A gente já tem a carne aqui. Vamos encher nossas águas. Tomar cuidado com o sarco que tá do outro lado ali. Já vamos cortar pra cá. Pra gente não precisar ver ele. Ele não precisar ver a gente. Vou ficar atrás dessa pedra aqui, galera, ó. Que aí qualquer coisa ele não nos vê. Já vamos aqui tomar a nossa água. Encher todos eles, ó. E vamos retornar. Está retornando a nossa base, galera. Pra gente continuar lá a missão de fazer nossa pequena e humildezinha casa. Que mais pra frente aí, no decorrer da série, a gente vai aumentando. E lembrando que lá não vai ser nossa base principal. Vai ser a nossa base de agora, né? Atual. Mas podemos mudar ela para outros lugares. Tem um lugar na Red que eu gosto bastante. Só que lá é uma área muito perigosa. E pra gente estar chegando lá, a gente tem que ser com algum dino vador. Ou uma Gentavis, ou um Pterodonte, ou um Ketson. Então tem que ser com um dino vador. Porque terrestre é muito perigoso pra estar chegando lá. Só se for com um Rex aí, um dino mais forte. Mas, por enquanto, esses que a gente tem aqui não são os melhores para estar indo até lá, galera. Então, vamos aqui já indo a caminho à nossa base, galera. Galera, eu estava indo ao caminho da minha base e está caindo um drop bem aqui. Eu vou me arriscar, galera. Eu vou me arriscar aí nesse drop aqui. Eu não sei se ele está nessa região da montanha ou se ele está pra lá. E não, acho que ele vai estar de lá, hein? Acho que ele vai estar lá no meio do rio, galera, ó. Ou ele está perto? Vamos aqui na ponta pra gente ver. Acho que ele vai estar do outro lado do rio. É, ele está lá naquela outra área de lá das Pedras Grandes. Pra gente chegar lá, a gente vai ter que ir por trás aqui, ó. Mas será que vai valer a pena? Vamos estar indo lá pra gente ver? Está anoiquecendo, mas essa região que a gente vai pegar aqui não tem muito raptor, pode ter sarco. Mas é muito pouco provável. Ela está de cá, ó. Será que vai valer a pena, galera? A gente está indo lá pra buscar? Eu acho que não, hein? Acho que não vai valer a pena, não, galera. Acho que a gente vai mesmo de volta pra nossa base, hein? Já vamos aqui acender a nossa tocha. Ou a gente dorme e acorda de manhã e vai pela manhã. Ela está bem alinha. Eu acho que a gente vai dormir, acordar pela manhã e ir pela manhã. Eu estou com três sapos de dormir aqui agora que eu fui ver. Como que é? Seu estômago está... Ah, eu estou com fome, galera. Então eu vou conseguir dormir. Vamos dormir aqui. A gente acorda e vai lá, pega aquele drop e retorna à nossa base. Porque os drops caindo aí, galera, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Drops caindo aí são recursos que a gente... Eita, eu não vou conseguir dormir. São recursos aí que a gente vai estar ganhando de forma grátis, né? Eu não vou conseguir dormir mais. Então já vamos ir no caminho pra lá. Aqui, galera, vai ter o morro. Olha, não caí. Que bacana. Ixi, galera. Eu acho que vai dar ruim, hein? Ele está no meio da água, galera. Apesar que estamos com o nosso golfinho. O nosso golfinho está parado ali do outro lado, galera. Vamos lá buscar ele. Domamos o nosso golfinho no último episódio. A gente vai estar usando ele pra pegar ele e drop ali, hein? Vamos lá já caminho. Nosso golfinho, eu estacionei ele do outro lado dali. Perto de onde a gente domou e ele ficou. Vamos aqui pegar um pouquinho de água. Porque a gente está precisando. Aqui é uma região muito tranquila, galera. Às vezes aparece um sarco. Mas nunca aparece raptor aqui. Nunca vi raptor nessa área aqui das pedras grandes aqui próximo à ilha dos castores. Eu nunca vi. E espero não ver, né? Vamos já pegando aqui. E depois a gente retorna à nossa base, galera. Vamos lá. Já estamos chegando. Eu acho que ele está do outro lado ali. Aqui já tem uma nota de exploradora. A gente já pega também. Pra ganhar ali 2x de XP. Pra gente já ir upando cada vez mais rápido o nosso personagem, hein? Vamos lá. Está já amanhecendo aqui. Vamos pôr em terceira pessoa aqui, galera. Pra gente ver o nosso querido Pato Donald. Nosso personagem gordinho de Ark. Ele está pesado, galera. Muito pesado mesmo. Agora que eu estou reparando aqui. Vendo ele correndo desse jeito. Eu só espero que dê tempo da gente pegar ali o nosso golfinho e ir até o drop. A gente cansou. A gente tem quase 700 agora de cimentação. Temos flor rara aqui. Que também é um alimento. A gente come pra não perder, né? Porque ainda a gente não tem geladeira. Se tivesse, a gente guardava ali para conserva. No momento aqui, a gente não tem. Então, a maneira aí é comer, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.